O futuro não é com Shirai Ryu. Mas o clã é minha família. Quando aceitei você, prometi a seu pai... Eu não tenho um pai. Sim, você tem. E ele tem orgulho de você. Um Tio Jin em tempo recorde. Você sabia que ele estava vindo? E não disse nada? Eu sabia que ia reagir assim. Sim. Takeda, seu pai não é seu inimigo. Dez anos. Nenhuma visita. Nada. Você me abandonou. Eu não te abandonei. Eu tinha oito anos. Minha mãe tinha morrido. E agora você volta? Acha que simplesmente pode chegar e ser meu pai? Filho, eu... Vá para o inferno. Eu não sou seu filho. Levante-se. Eu quero te derrubar de novo. Eu não sou seu filho. Takeda, já chega! Kenshi não abandonou você. Ele o trouxe aqui para sua proteção. Proteção contra o quê? Daqueles que assassinaram sua mãe. Ela... Ela morreu num acidente. Essa é a história que pedi para o Mestre Hasashi te contar. Mas na verdade, sua mãe foi morta por assassinos do Dragão Vermelho. Eu era o alvo. Su-Chin foi a vítima. Seu desgraçado, a culpa é sua! Ela morreu num acidente. Seu pai dedicou sua vida a lutar contra monstros como o Dragão Vermelho. São eles que não tem honra. Você não devia ter escondido a verdade. Seu desgraçado, a culpa é sua! Você iria atrás dos assassinos da sua mãe ainda despreparada. Eu não podia arriscar isso. O Mestre Hasashi aperfeiçoou suas habilidades de luta. Agora é hora de concluir o seu treinamento. Como você fez isso? Nós somos telepatas. Um dom de família. Eu posso ler mentes? Com treinamento, vamos determinar todas as suas habilidades. E então vamos caçar o Dragão Vermelho. Juntos. O Mestre Hasashi aperfeiçoou suas habilidades de luta. Agora é hora de concluir o seu treinamento. Como você fez isso? Isso é obra de devorar. Nem dá pra discutir. Só ela poderia criar ferimentos assim. Devorar é cheia de surpresas. A pergunta é... Ela está trabalhando com mais alguém? O que é isso? Droga, ele percebeu. Ok, pessoal. Formação padrão em losango. Takeda, você vai na frente. Jack na retaguarda. Kunjin, você dá cobertura. Deixa comigo. Seres terrenos. Divorar os liberdou. Nathakashu! Nathakashu! Vamos lá. Vamos lá. Um já foi. Faltam dois. Quando voltarmos, vai me ensinar isso. Certo. Vai ajudar com o Irmak. Eu dou um jeito. Acha que pode me enfrentar sozinho? Ou você tem coragem, ou tem burrice. Vamos tentar de novo? Coragem ou burrice? Ainda estou vivo. Vamos ver o que dá pra aprender ali. Tantas mentes presas lá dentro. Nós existimos para servir, unidos pela batia de Shao Kahn. O caos. As vozes. Somos muitos. Você é apenas um. Suas habilidades diminuem diante de nós. Eu acho que já chega de Exoterra para mim. Começo a entender por que meu pai se aposentou. Temos que encontrar a Devorah. Pegar o amuleto. Vamos. Antes que eles acordem. Preparem as legiões. Vamos para o plano terreno. Vamos arrancar o amuleto daquele maldito Raiden. Estamos inteiros. Parece que ninguém está nos seguindo. Conseguiu descobrir pra onde Devorah estava indo? Achamos que ela está indo pro Mar de Sangue. Droga. Pai? Ela está vindo para cá, até Quan Chi. Existe um portal secreto perto do Mar de Sangue. Quan Chi o construiu quando nos preparávamos para invadir a Exoterra. Ótimo. Pai, o que está fazendo? Por que está no submundo? Quem está sendo superprotetor agora? Sei que acha que precisa se redimir de algumas coisas, mas... Estou fazendo isso pela Sony. Ela é da família. É isso que me preocupa. Vou ficar bem. Tome cuidado, ouviu? Tome cuidado também. Te amo. Briggs desligando. Desligando. Está melhor? Ou pior? Não sei. Talvez as duas coisas. Eles vão ficar bem. A pergunta é, eu vou? Temos uma boa posição de fogo cruzado. Mas por que Quan Chi está viajando por meios convencionais? Parece que ele não consegue usar toda a sua magia. Ele está mais fraco agora do que quando eu estava a serviço dele. Sarina tem razão. Ele não tem Shinnok como fonte de poder. Mas ele ainda é Quan Chi. Entendo que concordou em observar e orientar. Mas é bem-vindo para assumir qualquer papel que desejar. Estou enferrujado. Não quero colocar a missão em risco. Ele se aproxima. Agora. Estou piorando. Tchau, gente. Não interfira, Jackson Briggs. Volte a se esconder. Me esconder? Acredito que estava. Não diga que eu não avisei. 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 Bem-vindo ao lar, Jackson Briggs. Esse inferno não é minha casa. Então por que ser um tolo e voltar? Tenho uma família para proteger. Quan Chi me reuniu com minha família. Ele fará o mesmo por você. Isso vai doer por uns dias. Quan Chi não vai te ajudar. É possível escapar de Quan Chi, Kitana. Posso te ajudar, como Bi-Han me ajudou. Você ficou muito próxima de Bi-Han. Permitiu que a emoção a corrompesse. A emoção me libertou. Eu não entendo, Kitana. Eu odeio as coisas que eu fiz aqui. Mas você gosta de ser um espectro. Isso me serve. Eu não sou mais uma vítima. É, eu entendo. Mas não é assim que se defende uma opinião. Você me irritou, Kitana. Preciso acreditar que você ainda tem jeito. Minha nossa. Perdemos muitos. O resto está ferido. E os nossos amigos? A maré virou contra eles. Eles fugiram. Como vocês estão? Estou bem. Foi o que eu pensei. Aonde você vai? Vou pegar um feiticeiro. Sozinho? Você vai morrer. Não seria a primeira vez. Mesmo estando enfraquecido, você conseguirá libertar Shinnok? Eu sou mais do que capaz. E devorar? Tem certeza de que ela é capaz? Ela trará o amuleto pra mim. E eu vou estar esperando por ela. Jackson Briggs. Que surpresa agradável. Não há nada de agradável nisso. Então você retornou pra Raiden? O tolo segue os outros tolos. Raiden fez o que podia. Ele salvou o plano terreno. Ele me assassinou. Isso não é verdade. E você não estava lá. Ele me roubou tudo que eu tinha. Você não merece estar ao nosso lado. Em vez disso, você vai aprender que há coisas piores do que a morte. Eu queria poder te ajudar. Jax, não é necessário ser o suficiente. É bom estar de volta. Kenshi, eu peguei. Excelente trabalho. Eu vou ficar aqui. Devorai está a caminho. Você precisa levar Conti até Sonia. Ela vai fazê-lo contar tudo. Kenshi, não necessário separar tudo. Sente-se. Acho que não é a sua primeira vez com as algemas, né? Qual é a sua palavra de segurança? Diga ao secretário Blake que Conti está sob custódia. Levaremos ele para a prisão de segurança máxima no Fort Charles em uma hora. Sim, senhora. Os dois fiquem de guarda. O transporte chegará em 20 minutos. Ah, agora ela confia em mim pra ser babá. Cage, o relatório. Ainda não alcançamos Devorai. Nós a seguimos até os espinhadeiros de Maquiba, mas então o rastro desapareceu. Droga. Jack acha que a fisiologia única de Devorai pode permitir que nós a localizemos. Ela adaptou seu comunicador para rastrear os feromônios de Devorai. Somente ao meu comando. Apenas ferir, não mate. Isso deve levar umas duas horas? Sargento, sua equipe não tem duas horas. Precisamos encontrá-la imediatamente. Sonia! Cassie, eu entendo o que está tentando fazer. Mas não temos tempo. Traga sua equipe de volta. Temos que reagrupar e remobilizar. Sim, senhora. Estão fazendo o melhor possível. Eu sei. General, temos uma visita. Vocês são amigos, não é? Ele avisou que estava vindo? Nada. General. Mestre Hasashi, eu não fui avisada da sua chegada. Eu vou pegar Quan Chi. Nós temos tudo sob controle. Você pode... Ele tem que morrer. Raiden precisa dele. Sem Quan Chi, não podemos recuperar Liu Kang e os outros Espectros. Os deixaria aprisionados? Como já esteve? Somente Quan Chi me preocupa. Não faça isso, Hanzo. Eu vou impedir você. Então estamos em um impasse. Zemiru! Bom dia, meu. Não desejo seu mal, General Blade. Contenha seus homens, Hanzo. Se valoriza nossa amizade. Vai me entregar, Quan Chi. E aí, se sento, você é vulnerável. Hanzo, não. Você ganhou uma enorme confiança para o Shirai Ryu. Não desperdice isso, assassinando um feiticeiro enfraquecido. Aquele feiticeiro enfraquecido é o arquiteto do meu sofrimento. Hanzo, não. Não desperdice isso, assassinando um feiticeiro enfraquecido. Mestre Hasashi, eu agradeço por ter vindo. Diga o que pensa. Não pretendo demorar aqui. Você reestabeleceu o Shirai Ryu, assim como eu reformei o Lin Kuei. Nós dois queremos esquecer o passado sombrio dos nossos clãs e dedicá-los à proteção do plano terreno. Nosso objetivo comum é uma chance de acabar com antigas rivalidades e recomeçar. Você vai confessar o que sempre negou, que as mãos de seu clã estão manchadas de sangue do Shirai Ryu, do sangue da minha família.